Vamos logo, bebê, vou pra praia, não é hora. O que ele faz assim? Eu só tô esperando o Didi. Eu prometi que ia levar ele na praia, né? Só foi se arrumar e dá... Ô, rapaz, que é isso? Tá louco? Vai na praia desse jeito? Não, eu vou casar. Casar? Tá maluco. Mudei de ideia. Casar, rapaz? Mas que ideia é essa de casar? Por que que tu vai casar? Pra receber a grana do PIS. É, agora eu vi aí na televisão que as pessoas casam recebam a grana do PIS e eu não sabia dessa. Tô durando o quê? Bom, até aí, né? Até que tem uma certa lógica. Mas só que você está esquecendo de uma coisa. De nada. Tá. Pra casar precisa de uma noiva, né? Tá na mão. Situsa! Situsa! Vem cá, vamos acertar isso aqui uma vez por dia. Tudo bem, vamos casar. Mas a grana do PIS nós vamos rachar. Grande lance.